Só queria entender porquê que deslouça e as montanhas são as luzes. Globo terrestre é mais assim, marítimo. Deserto é duna sem ter mar, o vento. A lésia, pelo nome, deve ser uma espécie de pedra maciça à beira-mar. À beira-mar, pelo nome, deve ser uma espécie de pedra maciça à beira-mar. Olá, turminha! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Música e Movimento. E hoje, por que será que eu estou com essa viseira aqui, hein? É porque nós vamos dar uma volta de bicicleta. E a nossa brincadeira musical de hoje será com a canção Bicicleta Lá Lá, do Estevam Martins. Para isso, eu peguei dois copos de plástico. É importante que eles sejam bem resistentes de plástico, porque se for de vidro, pode quebrar e machucar você, tá bom? Sempre com a supervisão de um adulto. Vamos pegar bem firme, desse jeito, no copinho. Para a gente fazer esse som aqui, olha que legal. E a gente vai fazer o movimento de pedalar com os braços. E vamos cantar assim. Eu posso usar também outros tipos de copinho, olha. Que venha algum alimento, que você guarde o copinho, também fica bacana. Quem mais que a gente pode chamar para pedalar, hein? Minha mãe pedala, eu também vou pedalar. Meu pé na dança, balança, tralalala. Quanto caminho, quanto destino. Tem muito chão para a gente passear. Minha avó, minha avó pedala, eu também vou pedalar. Meu pé na dança, balança, tralalala. Quanto caminho, quanto destino. Tem muito chão para a gente passear. Tem muito chão para a gente passear. Pode pedalar com o gatinho, com o cachorrinho, com o irmão, com o titinho, com a titia. Vamos pedalar com o gatinho? Faz comigo aí, vamos lá. Meu gatinho pedala, eu também vou pedalar. Meu pé na dança, balança, tralalala. Quanto caminho, quanto destino. Tem muito chão para a gente passear. Tem muito chão para a gente passear. Muito bem. Agora a professora Leila vai trazer uma curiosidade para vocês e uma outra maneira de brincar com essa brincadeira da bicicleta que é muito legal. Vamos lá. Então, o dia 3 de junho, olha que legal. O dia 3 de junho é o dia mundial da bicicleta. Pedalar é legal, é gostoso, é divertido. A bicicleta é um meio de transporte que não polui o meio ambiente. Importante isso, né? Então, hoje nós vamos pedalar de um jeitinho diferente. Nós vamos pedalar no ritmo da música. Chama alguém da sua família, escolhe um cantinho da sua casa, porque nós vamos deitar para fazer a nossa brincadeira. E agora é hora de pedalar. Escolhe um lugar gostoso, tranquilo na sua casa, para a gente pedalar. Pode ser em cima deitado no tapete ou deitado na cama. Você vai pedalar do seu jeitinho. O negócio é divertido. Vamos lá? O negócio é divertido. O negócio é divertido. No canto, no chão, para a gente pasear No canto, no chão, para a gente pasear Lalalalala, lalalalala Lalalala Lalalalalala Lee, lalalalala Lalalalala, lalalalala Meu vô, minha avó, meu tio, minha tia, minha irmã Pedão, dã, vim, vou peda-la Pena, dança, balança, tra-la-la-la Tudo caminho, oi, mando destino, oi Tem muito chão para a gente passear Tem muito chão para a gente passear Vocês gostaram de pedalar, turminha? Então volta o vídeo e pedala de novo com a gente Vamos brincar Até a próxima semana Tchau, tchau Tchau, família